A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza na próxima terça-feira, dia 9 de fevereiro, a terceira sessão ordinária de 2021. Na pauta de votações estão nove projetos, entre eles, dois projetos de resolução. O primeiro é de autoria do presidente da casa, vereador Pedro Roberto Gomes, e permite a participação remota durante o uso da tribuna livre, quando o convidado não puder comparecer ao plenário. O outro, de autoria de Jean Charles Serbeto, determina que o orçamento anual do município seja analisado durante sessão exclusiva. Seis projetos de lei também serão analisados pelos vereadores. De Celso Peixão, proposta que dispõe sobre condições para abastecimento de tanques de combustível na cidade. De Paulo Paulera, proposta que trata da liquidação de débitos fiscais inscritos na dívida ativa do município por meio de doação em pagamentos de imóveis. Do mesmo vereador, um projeto que permite que veículos parem no trajeto ao longo das linhas do transporte público nos loteamentos de chacras. E outro que autoriza a retirada e apreensão de veículos estacionados em vias públicas durante o serviço de recapeamento e pavimentação asfáltica. De Jorge Menezes, texto que obriga a reparação dos danos causados às calçadas e vias públicas pelas empresas concessionárias, permissionárias e demais prestadoras de serviços públicos. E de Karina Caroline, que declara de utilidade pública a associação bem comum. Os vereadores também devem analisar projeto de lei complementar de Fábio Marcondes, que assegura a denominação Polícia Municipal de São José do Rio Preto à Corporação Guarda Civil do Município. Para acompanhar outras informações a respeito da ordem do dia e do trabalho dos vereadores, é só acessar o site www.riopreto.sp.leg.br ou se inscrever em nossas redes sociais. Taís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo.